Olá gente, estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo Mais uma sessão aqui debatendo o projeto de entrega da Sabesp para a iniciativa privada O plenário está lotado de pessoas aqui, principalmente da POSP, muitos professores, militantes de movimentos populares Aqui resistindo essa covardia, essa tragédia, esse crime que querem cometer contra a nossa Sabesp Contra esse patrimônio do povo de São Paulo A base governista ligada ao Taciso de Freitas, governador bolsonarista Estão fazendo de tudo para amanhã aprovar a entrega, a venda, a preço de banana da nossa Sabesp Não a privatização